Alfa, ômega, princípio e fim Poderoso és, maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz Digno és, porque dele, por ele, para ele São todas as coisas eternamente Eternamente Alfa, ômega, princípio e fim Poderoso és, maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz Digno és, porque dele, por ele, para ele São todas as coisas eternamente Eternamente Honra e glória Sejam dadas Para sempre Aquele que venceu Jesus Jesus Honra e glória Sejam dadas Para sempre Aquele que venceu Jesus Jesus Deus Deus A CIDADE NO BRASIL A Ele é a glória, a Ele é a honra e o poder para sempre Honra e glória sejam dadas para sempre Aquele que venceu Jesus, Jesus Honra e glória sejam dadas para sempre Aquele que venceu Jesus, Jesus 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 Obrigado.